Oi pessoal! Se vocês procuram por um carro espaçoso e com muita tecnologia, vem conhecer o Tiguan. Um ponto forte desse carro é o conforto. Ele tem capacidade para até sete lugares, com um interior bem amplo, e dá para levar a família toda. Ainda dá para ter mais espaço para as bagagens rebatendo os bancos traseiros. Muito bom, né? E se é para falar de motor potente, o Tiguan garante uma ótima performance para qualquer momento e lugar. Seja nos trajetos da cidade ou na estrada, a transmissão automática faz com que a condução do carro seja suave e tranquila. Agora um ponto importante, segurança. O Tiguan entrega tudo. Ele vem equipado com diversos recursos para proteger você e sua família. É a tecnologia te apoiando para você dirigir com muito mais tranquilidade. E olha que ela também está presente para te proporcionar mais conforto. O painel digital oferece todas as informações de forma intuitiva, fora a central multimídia, com conectividade fácil e recursos que garantem todo entretenimento em família. E se além disso tudo você também quer um carro estiloso, o Tiguan conta com design bem moderno, com linhas elegantes e sofisticadas. Não resta dúvida que ele é uma ótima escolha para as famílias que buscam um carro espaçoso com muita tecnologia e segurança. O Volkswagen Tiguan está na frota da localiza. Quer saber mais sobre ele e as suas versões? Leia a matéria completa no vaipormim.com